E aí galera, vou fazer um vídeo aqui hoje, a pedido do inscrito, o Bruno Animais Bruno Animais, não, o Primo Animais, você pediu pra eu fazer um vídeo sobre a Domo Eu vou fazer com o Cigano aqui, meu vizinho, olha lá meu primo André E aí galera, vou mandar um salve aqui, vou falar os nomes tudo primeiro galera Fica que esse copo me manda um salve assim, é o Guilherme Santos, Matheus Mariano, Estilo Caipiro O Bruno Lima, Madeim Rocha, João Paulo Rodrigues, Estilo Cowboy, Guilherme Rocha Quarela Como é que é? Leonardo Nazário, Rafael Buzatti, Lucas Kevin, Leonardo Faria, Arthur Pereira e Luiz Otávio Um salve pra vocês tudo galera E aí galera, se vocês puderem dar uma ajuda lá no canal Vida Campeira É de um parceiro meu lá do WhatsApp que me pediu Se vocês puderem dar uma ajuda lá E aí galera, eu vou falar sobre a Domo aqui galera Que merda é isso, meu Deus Estou gravando sem camisa, só que derrubou chup chup na minha camisa E aí galera, primeiramente, quando vocês for domar galera, vocês tem que mostrar carinho pro animal Pra eles confiar no cês Vem cá vem Vem cá vem Vem cá vem Cês sempre, cês sempre sim Cês linda central de deitar, cês tem que ensinar um pouquinho Cês sempre que Spirito ensinar a deitar Cês aqui ele If andar no cabreiro cês da umグadinho pro le uma raçãozinha, um sal, se já tinha comendo sal, porque é gado, esgote sal, só que vocês tem que acostumar isso com minha comida também, e esse tranquinho que dá assim no cabresto, tem que dar galera, porque é que dizia, não é igual cavalo, porque cavalo já nasceu para a gente andar nele, agora gado não, gado é para tirar leite, para corte, aí vocês tem que dar um tranquinho na cabeça, para ele, entendendo que é para ele andar, só que não dá uns trancos muito fortes, dá uns puxados na hora que ele empacar, dá uns trancos para dar um dolorido na nuca assim, é de bezerra galera, bezerra aí na hora que nós foi trazê-lo para outra pasta aqui, para outra pasta lá, não adjetar, o bezerro até deitou a ergo, saiu puxando ele deitar na chincha assim, já parou a ergo para não machucar, olha aquele mal aqui, é prioridade para nós, deixa eu deitar ele aqui uma vez para vocês verem galera, a gente pega aqui ó, vira a cabeça desse lado, isso aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí ... Oi tia cupim, vocês apertam o cupim, dedo... assim já, isso aqui já é o xodó da família, falou galera, falou.